A comunidade judaica da diáspora tem uma ligação muito especial com Israel que pôde ser expressada nas diversas comemorações do Yom HaTzma'ut. O Consulado-Geral de Israel em São Paulo promoveu a comemoração oficial dos 63 anos de Israel. A comemoração do 63º aniversário de dependência do Estado de Israel, feita pelo Consulado-Geral de Israel em São Paulo, contou com a presença de mais de 600 convidados, entre eles, autoridades políticas e lideranças da comunidade judaica. A nossa felicidade por estar aqui hoje, nessa festa maravilhosa, junto com o Ilan, nosso cônsul, junto com todos os amigos aqui na Hebraica, parabenizar os 63 anos do Estado de Israel, esse verdadeiro milagre de portas abertas para todos os judeus do mundo, o nosso segundo estado de coração, o nosso primeiro estado espiritual. Eu acho que é motivo mais uma vez para ficar orgulhoso, para ver o que foi feito de bom, o que precisa ainda ser melhorado e estamos todos juntos tentando dar sempre uma força. Então, temos os filhos lá, as famílias lá, o nosso futuro lá, isso é o que é bom. O Iskor Israel vem em Barach Bezarov, e eval al-Ziv ha'alumim, e khemdat ha'kvua. Em honra e memória a todos que lutaram para o Estado de Israel, o cônsul adjunto de Israel em São Paulo, H. Meid Zahraf, recitou o Iskor. E a gente sabe, o Estado de Israel é um exemplo de democracia, um exemplo de empreendedorismo, é um país de dar orgulho para cada um que esteve aqui. Nós celebramos o nascimento de um novo sonho. Melhor ainda, o renascimento de um sonho antigo. O convidado de honra, Shalom Simchon, ministro da Indústria, Comércio e Trabalho de Israel, destacou como grande simbolismo da noite Oswaldo Aranha, que presidiu a sessão especial da ONU em 20 de novembro de 1947, onde foi decidido o estabelecimento do Estado judeu na terra de Israel, e agradeceu o apoio da comunidade judaica brasileira em todos os momentos. É um orgulho muito grande para mim estar em São Paulo e poder comemorar Yom HaTzmaut, os 63 anos de Israel, com toda a comunidade judaica daqui, e também um orgulho para o Estado de Israel. Para nós é uma grande felicidade poder receber aqui a comunidade paulistana em homenagem a Yom HaTzmaut, ao nosso sexagés do terceiro aniversário. Mostra mais uma vez a importância da hebraica dentro da comunidade. E eu queria ressaltar a relevância que esse evento foi realizado dentro da hebraica. Mais uma vez, a hebraica é a base da coletividade judaica em São Paulo e talvez do Brasil. A parte artística ficou a cargo do músico brasileiro José Batista, da Orquestra de Tel Aviv, que recebeu uma bolsa de estudos do maestro Izumi Meta em sua última apresentação no Brasil. Para mim é um prazer muito grande poder tocar uma música de um compositor israelense, que é linda, e poder trazer a música aqui para eles, de um brasileiro tocando música israelense. Você conhecia esse compositor? Já, já conhecia porque ele era um músico da Filarmônica de Israel, antigo músico lá dele compõe essa música que minha professora me deu, falou que seria uma boa oportunidade de tocar num evento tão interessante como esse. Está de parabéns ao consulado, acho que a realização de hoje foi contundente, linda, digamos, bem organizada, a presença foi maciça aqui de toda a comunidade, e é uma amostra mais da vida judaica e da vida israelense, a presença israelense num país como o nosso, que é aqui o Brasil, que é esta terra de paz e na qual a confraternização de todos os povos, realmente um privilégio para quem é parte, como todos os que estamos aqui e eu dentro deles. Cláudio Lothenberg, presidente da Confederação Israelita do Brasil, e Boris Behr, presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo, também parabenizaram o Estado de Israel pelos seus 63 anos. Eu espero que nós possamos comemorar as datas futuras com muito mais tranquilidade, com muito mais paz. Acredito que se nós estivéssemos vivendo aí um período de mais paz, de encaminhamento de paz, essa festa poderia ser completa. Mas nós temos muito que nos orgulhar, nós temos muito que olhar o que Israel tem feito pela ciência, pela tecnologia, pela educação, e nós temos que levar isso para fora. Eu acho que se não houver envolvimento realmente de todos na articulação pela paz, fica muito improvável que Israel consiga, de fato, conseguir alguma coisa permanente, perena. Então, eu acho que é um momento delicado, nós temos que comemorar. A nossa relação com Israel é uma relação inegociável com os judeus, do galopo, do exílio. Então, nós estamos aqui para comemorar e abraçar os representantes do Estado de Israel aqui em São Paulo o dia de hoje. Em seu discurso, o consul-geral de Israel, Ilan Stumann, ressaltou a importância da reabertura do consulado de Israel em São Paulo. O consulado, obviamente, não é que você abre um dia a porta e ele está feito. Precisa comprar um lugar, precisa fazer reforma, precisa recrutar toda uma equipe e fazer estruturar, enfim. O consulado hoje já está muito mais estruturado, tem muito o que fazer, mas nós agradecemos aqui a comunidade, a ajuda da comunidade, todas as instituições da comunidade e vamos fazer mais coisas ainda.